Agora a gente conhece o trabalho de três artistas de Campina Grande que têm ganhado espaço no cenário do hip-hop paraibano, destacando suas experiências pessoais e a força feminina. Nascido nos anos 70, o hip-hop é uma arte urbana periférica que surgiu nos Estados Unidos e engloba diversas manifestações artísticas, como o islam, o breaking, o grafite, os DJs, as batalhas de rimas e o rap. Ao longo dos anos, essa arte tem ganhado espaço aqui em Campina Grande e cada vez mais destaca-se a participação de vozes femininas, como a de Lai Luz, artista da Zona Oeste da cidade, que aponta a importância de sua realidade para se apaixonar pelo hip-hop. Os dias de luta são imprevisíveis na guerra da vida, você tem que lutar, não abaixar a guarda que o ruim vai passar. Foi muito natural a minha entrada à cultura hip-hop, por eu vir de uma zona muito marginalizada. E como eu fui criada lá, geralmente eu tive muito contato com a rua e, consequentemente, com o hip-hop, que também é uma cultura muito marginalizada. Acabei adentrando para a arte da poesia, do freestyle. Já a MC Turmalina começou a se interessar pelo hip-hop através dos estudos. O rap paraibano foi tema de seu TCC no curso de História da Universidade Federal de Campina Grande. Foi daí então que eu comecei a entender o que é o hip-hop e o que o hip-hop representa. E isso me impulsionou bastante a entrar no rap em si, não apenas como um gênero musical, mas como uma forma educativa de passar conhecimento, de transformar também uma comunidade a partir através da sua própria cultura. Quantos vi na lama pelo hype? Quantos pela grana pela fama sem o fight? Está no movimento e não conhece Charilaine? Dina de presente se houve o rap e oneragem? Hoje em dia, a internet desempenha um papel fundamental para a promoção e desenvolvimento do hip-hop em Campina. Kit Kat, por exemplo, começou a se interessar por batalhas de rima através das redes sociais. Eu já acompanhava batalhas de rima, batalha de poesia pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube. E aí, pesquisando mais a fundo, eu descobri que tinha batalha de rima em Campina Grande e comecei a frequentar as batalhas presencialmente. E aí, me apaixonei primeiro pelo islã, que é a modalidade de poesia marginal. E aí, comecei a escrever alguns islãs e recitava o islã nas batalhas. E eu sempre achava massa ver os meninos, que até então eu nunca tinha visto nenhuma mina rimar. E aí, eu achava muito interessante os meninos rimando. E aí, eu fui arriscar um dia e disse, caramba, acho que eu levo o jeito. Estou aqui para mostrar que hip-hop é para todos, independente até do gênero. Independente, você sabe como é. É por isso que eu digo que nós não mete o pé. Apesar das vivências diferentes, essas artistas encontraram no hip-hop uma forma de expressar sua visão de mundo, seus sentimentos e sua luta diária contra as desigualdades sociais, o preconceito e o machismo. Cada mulher que se levanta, que denuncia o machismo, que denuncia a violência que ela vive através da música, é uma coisa que me marca muito, porque algumas mulheres se identificam com essas vivências. E transformar a sua vivência, a sua experiência em uma arte, em música, é um processo muito doloroso também, sabe? Então, assim, me adaptar a esse processo foi muito... foi algo que me destruiu, mas que me reconstruiu ao mesmo tempo. Porque hoje, sem o rap, eu não seria 1% da mulher que eu sou. Se liga, não é fácil ser sexo frágil. E muitas vezes você vai encontrar uma menina foda de bom coração que sofre agressão domiciliar. Mulheres, homens, trans, cis, isso são forças que se unem para isso daqui acontecer de maneira mais agradável, para chegar em mais canto, para a gente conseguir fazer uma parada mais sólida, digamos assim. Porém, a dificuldade existe, né? Sejamos realistas. Tem coisas que vão tentar fazer a gente desfocar, principalmente quando a gente, de certa forma, tem um destaque, né? Mas, se eu puder dar um conselho a quem está começando ou quem está nessa luta, é não desiste. Foque em você. Se você acreditar, você vai chegar em algum canto. Por isso que eu digo, e vocês podem crer, Aê, olha até onde o hip hop me levou. E aê, manhinha, eu tô na TV.